Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguindo aqui o nosso pré-live, né? Daqui a pouquinho a gente começa a live pra falar tudo sobre esse Atlético Paranaense, Atlético Oriense O horário ingrato que a CBF destinou o jogo, quarta-feira à tarde CBF Quarta-feira à tarde não pode, mas a gente como sempre vai estar acompanhando o Furacão Dois videozinhos antes da live começar A partir de uma hora a gente faz o melhor pré-jogo que vocês vão acompanhar De um confronto que promete ser complicado pro Atlético O Atlético que vai pra sua segunda fase de disputa na Copa do Brasil Começou ali uma fasezinha antes por ter terminado o nono no Campeonato Brasileiro Eliminou o Havaí e agora enfrenta a equipe do Atlético Oriense Muita gente ficou com aquela sensação do sorteio Putz, queriam o Juazeirense, queriam o Criciúma, queriam o time mais acessível Eu acho que essa sensação é justa Mas também acho que o Atlético Oriense é uma equipe que vai trazer dificuldade Acho que é uma equipe extremamente competitiva E a gente já sentiu isso essa temporada Quando eles visitaram a gente E a gente acaba ganhando o jogo A gente acaba ganhando de virada Mas foi um jogo de muito embate, de muita competitividade Mas a gente sabe que a gente é melhor E tem toda a condição de ganhar o jogo Estou dando um aviso aqui Instituto Arnubak, Instituto de Direito Trabalhista Quer melhorar o seu currículo? Dá uma olhadinha aqui no Instituto Arnubak Profissional de Direito Estudante de Direito Evolução Pisos Melhor loja de pisos de todo o Paraná De Potagrossa, Curitiba Atendendo você Para o seu ambiente ficar renovado E também Wagner Luiz Guimarães Está procurando uma mudança na sua vida? Quer repaginar tudo o que vem acontecendo? Fala com o Wagner que ele é o melhor consultor imobiliário de Curitiba Beleza? Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo E vamos lá A gente já fez um breve resumo Desse Atlético Goianiense e Atlético Paranaense Ou Atlético Paranaense e Atlético Goianiense Afinal, o confronto começa a ser disputado na baixada Só que essa semana o Atlético recebeu uma notícia muito ruim A gente entendeu que não vamos ter mais o Babi Durante toda a temporada A gente não pode contar mais com o Babi Uma lesão significativa no jogo contra o Internacional Ninguém imaginava que uma tentativa de matar um contra-ataque do Inter Ia gerar um problema tão grande Existe um frisson muito grande para o Atlético buscar um novo atacante Esse canal, inclusive, acha que é razoável Contratar um novo jogador para a posição Afinal, perdemos o Babi Renato Kaiser longe de viver o seu melhor momento Lembrando que o Renato Kaiser já foi muito importante na temporada Começa a temporada titular Ele vai perdendo a vaga, mas em alguns momentos bem relevantes O Kaiser ajuda o Atlético na primeira fase da Sul-Americana O Kaiser ajuda o Atlético contra o Havaí na própria Copa do Brasil A gente sabe que o Matheus Babi não estaria à disposição De qualquer maneira E o Kaiser foi extremamente relevante contra o Havaí Marcando um gol Dando uma casquinha para o gol do Vitinho Na Arena da Baixada Então é um cenário assim que eu acho que a gente pode Olhar e falar Beleza, faz sentido contratar, é justo contratar Ninguém está falando aqui que não é para contratar Mas eu acho que tem alguns times E eu acho que o Atlético Goianiense é o grande exemplo disso no futebol brasileiro Que eles têm uma facilidade de se readaptar De encontrar soluções De buscar um cenário favorável dentro da dificuldade Que eu acho que o Atlético deve se inspirar nesse caso do Matheus Babi Por quê? Beleza, a gente já falou aqui todo cenário Que a camisa 9 ou a posição de referência do Atlético vem sofrendo Mas cara, será que não dá para recuperar o Kaiser mesmo? O Kaiser é um caso perdido? Não dá para a gente olhar para o Renato Kaiser e falar Cara, com uma sequência agora Jogando com o trio de ataque titular Que é Vitinho, Teranze e Nicão ali Atrás dele, auxiliando Será que não pode voltar Pelo menos ser um atacante útil? Porque muita gente fala Ah, traz um atacante lá do futebol uruguaio Traz um atacante da Série B Será mesmo que essa é a melhor solução? Será que o Kaiser está abaixo desses jogadores? Será que o Atlético não pode buscar Outra formação tática Outro entendimento do jogo Para tentar repor a perda do Babi Que é sim muito importante Porque eu fico pensando Acho que é um grande mérito De um cenário que você Beleza, perde uma peça importante E conquista outra, sabe? Como a gente fala Treinador, comissão técnica Não é só para escalar time E montar esquema tático Treinador é isso É resolver o problema É um gestor, né? O Antônio é um gestor O Alto Oni é um gestor E dentro de todas as obrigações Que eles têm envolvendo o Atlético Acho que está aí Você tentar resolucionar questões Porque a solução já veio de uma vez, né? Quando o Kaiser estava mal Entrou o Babi Agora o Babi tem que sair Será que o Kaiser volta? Quantas vezes a gente já não escutou Histórias de heróis improváveis? Jogadores que entraram numa vaga E viraram referências? Acho que a gente pode pensar Um na temporada passada do Atlético Um jogador que foi ressignificado Melhorou um dos pontos fracos da equipe E foi um jogador muito importante Que inclusive eu manteria no elenco Para essa temporada Que era o Jonathan O Jonathan que era carta fora do baralho Virou titular no segundo turno inteiro Ah, Thiago Mas o Jonathan não conta Que era um exemplo fora do Atlético Para eu entender o que você está falando Beleza Lucas Braga Lucas Braga ia ser dispensado com o Sampaoli Foi uma peça importantíssima Para toda a Libertadores Sabe? Óbvio É uma mudança de posicionamento ali Você em vários momentos Teve o Soteudo por dentro O Lucas Braga por fora Na equipe do Santos Óbvio que o ideal É você ter sua força máxima Óbvio que se você puder É repor uma perda Com um jogador tão qualificado quanto É super justo O que eu não acho É que a gente tem que Com Pô, repor com qualquer coisa Sabe? O Babi é um jogador muito importante O Babi é uma peça Que chegou e se adaptou muito bem Principalmente Ao quarteto de ataque Não é qualquer jogador Que chega Sendo centroavante principalmente E aceita ser coadjuvante Aceita disputar cada bola Aceita ter um cenário ali De Pô, preciso lutar Para esses outros caras brilharem Porque os protagonistas Desse quarteto São Vitinho, Nicão E Terence Isso é um fato A gente fez um vídeo Semana passada Falando como o Babi Era o jogador mais coletivo Do Atlético Óbvio Perde seus golzinhos Mas o grande mérito Do jogo do Babi Não é oferecer 25 gols Na temporada É possibilitar E abrir caminhos Para outros 30 gols Da temporada 10 do Vitinho 10 do Nicão E 10 do Terence Então eu fico pensando Mais ou menos assim Como o Atlético Pode buscar solução Quem sabe Oficializar esse trio De ataque De Terence Nicão E Vitinho Botar mais um jogador No meio campo Pode ser uma solução tática Você ter um meio campo De Carezinho Cittadini Ou até mesmo Jadson Cittadini E Christian Ou botar Christian Eric Cittadini Enfim Richard Cittadini E Christian Fazer uma trinca Ali no meio campo Deixa o Terence Nesse Falso 9 Não né Mas nesse meio De chegada Bota Nicão E Vitinho Mais avançado Você pode tentar Recuperar o Renato Mas tem a opção De um ataque De mais mobilidade Que teria Mais ou menos Essa função De abrir espaço Para quem está Vindo de trás Com o Carlos Eduardo Sendo essa referência Mais de uma vez Já jogou bem assim É um cara Que sempre tem mais minutos E entrega pelo menos Uma chance perigosa Até mesmo O Mingote Sabe O Mingote Que é um cara Que tem Uma conjuntura física Interessante Para a idade Por ser um jogador Sub-20 Então O que eu provoco aqui É o seguinte Não é que o Atlético Não deva contratar Mas eu acho Que o Contratar Em alguns momentos Pode significar Olha Vocês não precisam Arranjar soluções Aqui para a gente Não A gente vai dar Nosso jeito A gente vai Entender aqui Porque a gente é bom Porque a comissão técnica É boa Porque Em alguns momentos Pode parecer algo Muito mimado Ah Eu tenho um problema Aqui Vou contratar Eu tenho um problema Aqui Eu vou contratar Às vezes não é essa a solução Às vezes você entender O seu elenco E buscar soluções internas Pode valer muito mais a pena Então O que eu estou provocando A vocês pensarem E o Atlético também É Beleza Beleza Vamos lá Vamos para a temporada Mas também Não se sinta confortável Deixando jogadores Que já foram importantes No banco Está tudo bem O Carlos Eduardo Ele precisa ser provocado Para estar ou disputando Com o Vitinho Ou tentando de algum momento Estar no time titular Sabe Você está Está fazendo essa votação De elenco Já é algo que o Atlético Não está fazendo muito Botar time misto Muito menos que Por exemplo Fortaleza Fortaleza hoje não tem Um time titular Que você consegue descrever Tem um grupo de jogadores Que pode te ajudar Se o Fortaleza Perde uma peça Ele sente menos O Atlético Perde uma peça E eu tenho certeza Que vai sentir muito Óbvio A gente vai entender Contra o Atlético Como o time vai se comportar Acho que vai ser Um jogo muito importante Inclusive um jogo Muito importante Para o Kaiser Dar uma resposta Tenho certeza Que a diretoria do Atlético Está esperando uma resposta Do Renato Kaiser Para entender Que nível de atacante Contratar Porque se você For pensar Num atacante Fodão Num atacante Milionário Como estão pedindo Por exemplo Nátio Ramirez Do Liverpool do Uruguai E aí vai pagar 50, 60 Vezes O valor Que o Atlético Acredita ser o razoável E aí Daqui a pouco O Babi volta Quem vai ser titular Aí vai ter que se livrar Do Ramirez Aí vai ter que se livrar Do Babi Como vai fazer A gestão de grupo Vai pagar muito a mais Para um jogador E como vai ficar A cara de Thiago Heleno De Santos De Nicão Imagina a cara Do Nicão O Atlético Não quer dar um aumento Para ele Contra o atacante Muito caro Então tem que ter Muita sabedoria Nesse momento E eu acho Que não é nem o Kaiser A peça ser mais exigida Nesse atual momento A peça ser mais exigida São duas Paulo Autori E Antônio Oliveira Vamos ver o jeito Que esses caras Vão dar Para esse problema Óbvio Existem soluções internas E externas Mas eu acho Que para procurar As externas Você precisa Primeiro ter as internas E aí E aí Vamos lá.